E aí pessoal, beleza? Aqui que eu tô falando com vocês, é Alex Zuno, mais um vídeo aqui de papelão Hoje eu vou trazer uma grande, mega construção, papelão, só que primeiramente esse é o vídeo que eu tô gravando Eu acabei de bater 2K, eu tô muito feliz, muito obrigado a todos vocês que me ajudaram a bater 2K E hoje eu vou trazer uma construção, tipo, não é a maior, mas vai ser uma detalhada que eu vou enviar pra uma pessoa Hoje a gente vai construir um aerofólio pra um carro, só que um papelão bem firme E como vocês já viram, o Gui Nobre, o youtuber, ele já me desafiou algumas vezes e ele me deu uma ideia de construir um aerofólio Só que esse aerofólio, vai ter um porém, ele quer que eu envie pra ele, pra ele gravar um vídeo lá Talvez eu faça um vídeo enviando, eu não sei, mas hoje a gente vai construir, só que vai ser um vídeo só Construir, vamos pintar e vamos ver se tudo vai dar certo, por isso que eu já testei cola quente no outro papelão Olha como que é firme, como que a gente vai mandar pra ele, né pessoal? Opa, acho que eu quebrei Era firme Era assim, não, mas porque rasgou embaixo, né Fiquei mexendo Pessoal, ela vai fazer bem firme, deixa o seu like, se inscreve no canal O molde tá aqui na TV, ó, tá? A gente tá vendo o molde que vai fazer E fica mais ou menos daquele jeito Vocês vão ver a hora que tá pronto A gente tá com o papelão aqui, tem bastante ainda Da construção que a gente fez dos foguetes E a gente vai começar A gente vai começar a fazer os melhores moldes Eu vou gravar, a gente vai pintar tudo A gente trouxe, como que é o nome daquele papel que você trouxe? Papel parda da cor do papelão Então é pra meio que camuflar esses negócinhos dele Pra ficar bem bonito Pra ficar fácil pra pintar É E vamos pro vídeo, fiquem Já deixa o seu like, assista até o final E rumo a 10 mil inscritos Pessoal, já começamos Essa vai ser as duas partes do aerofólio Que não vai ser um só Vai ser meio que dois andares Vai ficar muito show Fizemos em duas camadas Que a gente quer fazer algo forte Tomara que a cola quente aguente, pessoal Porque como eu vou mandar lá, pessoal Porque eu tô muito feliz, sabe? Porque tipo, é uma coisa muito nova E eu sou muito feliz também Que ele gosta dos vídeos do papelão E eu vou fazer um negócio bem feito Pra mandar porque lá ele vai fazer um vídeo também E agora a gente vai fazer as partes do lado Que vai segurar Porque como tem lá Não sei se dá pra pegar direito É... Tem uma parte aqui que vai segurar lá Acho que essa vai ficar aqui assim Então vai ter uma parte Que a gente também vai passar Vai pintar Vai fazer tudo então Por isso que eu tô gravando parte por parte Pra o vídeo não ficar muito imenso Agora que a gente vai começar a fazer as partes do lado Pessoal, voltamos aqui Já estamos pra em tempo É... Aqui vai ser a base Essa daqui vai ser as duas bases Tem isso daqui que é o aerofólio Usando aquele papel pardo É papel os nossos corpos Pra ser mais fácil Papel, papelão Que é igualzinho Pra cobrir Porque só tinha tinta Ficar melhor Fazer um negócio muito bom E ele vai ficar mais ou menos assim Ó pessoal Só pra vocês terem uma base Pelo projeto que a gente viu Um embaixo E o outro vai ficar mais ou menos assim Ó Não tem como fazer 100% Tipo igual de um carro Porque quando eles faz Tem... É... Tipo... Mais medida Pessoal Tudo que o Gnoble passou Tudo porque Nós não tem como fazer uma medida Sendo que o carro dele é diferente Vamos supor do nosso Se a gente medir Agora a gente vai Fazer o apoio Que vai embaixo dessa daqui Ó Pra ele colocar no carro E... Vamos que vamos Eu vou gravar agora um pouco Reportando O editor vai fazer uns timelaps E o que vai fazer um pouco legal Beleza? Can you stay high? We make our own luck in the world We wake that young light Can you stay high? We make our own luck in the world But in that time When we close our lives It's a night thing It's a night thing When the sun don't shine We lose our lives But I swear We can get there Night down light Can you stay high? o pessoal já ficamos tudo que é como eu disse papel de papelão que é mais fácil muito mais bonito assim para pegar tinta eu creio que vai ser muito bom essa a gente poderia possa ficar aqui só que ele não tá pronto Lógico assim ele vai ficar parado ele paga logo que ele não colou ainda não vai parar agora não é mais ou menos então pessoal vou voltar com o vídeo esse vídeo não acabou mas vou voltar só mais no outro dia que ele tem que esperar uma tanto de hora para pintar aqui para secar essa cola né senão vai molhar tudo vai tá tudo pronto aqui ó e agora que for pintar eu volto com você pessoal voltamos no outro dia sabe ontem a gente começou e hoje a gente já vai pintar por isso que eu tô com outra roupa vou pintar de vermelho e depois pretende fazer um detalhe gm porque gm de nome se vai dar certo eu marco que dê tudo certo pessoal eu tô louco para fazer isso para mandar para ele e agora a gente vai pintar de vermelho um aerofólio vermelho e para quem não sabe o carro dele é um subaro né então vai ficar bem legal lógico só ele passou as medidas que eu falei no começo do vídeo porque senão não ia dar certo a gente vai pintar ainda tá uma bagunça e eu vou fazer um steak aí da gente pintando tudo montando e hora que estiver tudo pronto tomara que dê certo que mesmo porque isso daqui né ele vai ter que ficar de perto mas eu falava que dê certo beleza e aí Vamos lá. 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 a traseira do aerofólio, ele coloca ali não sei como que ele vai prender, e é assim nossa ficou muito show aerofólio né Lucas foi dois dias, vocês podem ver tudo recorte, tinta pra cá, tinta pra lá então pessoal já tá a noite, foi dois dias pra gente construir, vocês podem ver que eu tô até com outra roupa foi um negócio que a gente no começo eu fui com medo da cola quente não aguentar, aí eu perguntei pro cara que a gente compra o papelão, porque ele trabalha numa fábrica a fábrica é dele, eu acho que ele vai saber uma cola pra mexer, ele falou que a cola quente é boa, e ela tá firma, não vou ficar com a cola tá bem firme, foi um aerofólio de dois andares, um aerofólio de dois andares agora como eu vou mandar, eu pretendo mandar ele deitado assim, que assim eu vou ver como eu vou no correio ver talvez eu possa até fazer um vídeo mandando se eles deram uma caixa, colocar plástico bolha, e ele vai abrir um vídeo lá também, tomara que chegue tudo bem lá, sabe, ele não precisa retocar, mas acho que não vai desmanchar né Lucas vai falar quem? Espero que não não, porque vai no plástico bolha, o caminhão não vai passar por buracão ele não vai, vai ter um monte de carga pessoal, tomara que chegue bem lá, tomara que vocês gostaram deixa muito like, se inscreva no canal que a gente já bateu dois mil inscritos, então com quase dois mil e cem temos que bater três pra chegar logo a dez também, e esse aerofólio foi uma ideia que ele pediu, e é assim, quem sabe eu poderia vir na ideia mais pra frente mas tem uma construção pro canal tem várias, se você não assistiu tem a playlist de papelão, vai lá assiste aí no primeiro vídeo que é a casa de papelão e tá pronto, deu muito trabalho e tomara que o Gui não abre e goste então eu vou deixando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo falou e fui!